A batalha é cultura, eu tava lá em casa Corrigindo tudo com as praulas, metendo brasa Nos alunos, enfim, a gente tem que mandar uma boa mensagem Quem sabe chega ali, a luna saiu de casa Antes que escurecesse, a lua já tá na rua Eu tenho pressa, nem almocei Saí correndo pra não chegar aqui, atrasar e já saí perdendo E eu só queria falar que você é muito linda até quando dança E é muito forte que a gente vira exemplo pras crianças Que tão aqui tipo de camarote E hoje é tipo o nosso dia de sorte E é desse jeito, bora deixar os bang fluindo E aproveitando a semana, domingo a domingo Centro exemplo, trabalhando, fazendo o próprio corre E é desse jeito também preocupado com a que morre O feminicídio só aumenta E aqui a gente é diferente, a maldade não aumenta Realmente é sorte eu ter caído com uma menina tão forte E também assim linda, tá ligado? Quando eu vi o seu piscinho Eu pensei, era justamente esse que eu queria colar aqui Você falou da batalha das minas, onde vocês estão? Me explica, tem um colado lá nas batalhas, foi mal E é nesse naipe o hip-hop e o bici Eu comprei lá no evento que tinha tatu e hip-hop Tudo misturado Só que os bagulho é de Goiânia, é lá do outro lado Lá do outro lado Independente de onde a gente esteja Hoje é lado a lado E aqui é pra mim Muito honrado Poder rimar com você Que tem um legado Sem dúvida Dá pra ver Qualquer um de longe Dá pra apreciar e crer Falando esse tema É o mesmo que falar da minha vida E é por isso que tudo até convida E a batalha rolava lá no Conique Mas eu vou ter que explanar que o movimento tá triste É uma pena que o movimento esteja triste A gente tá por aí com a poesia em rixe Querendo mostrar e pá Mesmo assim a gente cola em Ceilândia e em Itagua E eu só queria agradecer a todos os aliados É a batalha dos gurias E o museu tudo coligado Porque a gente tem que mostrar a cara O sistema atrapalha Mas não para Quero ouvir muito barulho Peça a batalha Pode crer, mano É isso aí As meninas também fazendo bonito aí no movimento Elas têm o seu espaço Seguinte Quem acha que é o que finalizou aqui O MC Camila e o Barulho O Limão Brasil Do contrário aqui A minha esquerda MC Luna Barulho O Limão Brasil Luna Camila Jurata É isso aí Camila primeiro round Vem assim rapaz Vamo dar um salvo ali Pra aqueles animais Que fica ali na rua Daquele jeito Vem assim ó Vem 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 Se cês ambos vira lata Como eu ambos vira lata Grita cá 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 Se cês ambos vira lata Como eu ambos vira lata Grita cá 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 Cú Yeah 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 Aham Aham Aí Demorou Eu e meu mano show boom Eu sei que sua rima é baia Mas o MC comum Só faz o que outros já fazem Não tem nada de inovador Nunca inovou Agora cê sente a dor De não ter treinado mais De não ter se esforçado Ou então te ainda tá trilhando o caminho errado De não ter procurado Algo certo estudado Agora entende que o freestyle é vetrificado Não Não é vetrificado não Mas nas rimas mano Nós acelera igual Yakuza Mas o problema é que jogo te acusa Rapaz Quem é você pra falar do meu fardo Cabasso Ainda continua sendo fraco E é por isso Hate aqui eu te rebajo O bicho é babrom Parece até ciclope Mas tá parecendo bravão Só se abraça e se mostre É tu acha que teu fardo é pesado Peste a esperança O fardo mais pesado de um mundo É de uma criança Então olha só que meu freestyle é maduro Ela que tem o fardo de mudar todo o futuro Só que você é sequela Você tem o mesmo fardo que ela Então faço o dobro por ela Eu quase errei Mas não dá nada Perdão Aqui você se mete até em contradição Demorou Calma eu tô no movimento Eu sei que não tenho o mesmo fardo Mas eu dou meu exemplo Eu faço minha parte Eu sei qual é a função Que eu tenho muita liberdade Matou com o mic na mão É eu vi sua parte chegar aqui Me acusar Falar que eu não me forço E não sabe um pouco do texto Que eu carrego O problema é teu ego E é por isso Que a bala aqui Então eu descarrego Nada a ver Todas minhas rimas são legítimas Não preciso te acusar Na batalha eu não sou vítima Então olha só que eu te falo No improvisado Eu coloquei meu nome da lista E eu já tava preparado Eu sei Cê já tava preparado Agora eu entendi Eu te deixo tão bolado Que tu vê com os vestes tão decorados O bagulho é fácil E é por isso que toda vez Que nós bate de frente Aqui eu te rebaixo Barulho pra batalha Pode ver Não, não Cês tão muito fracos Vou pedir de novo Barulho pra batalha É isso aí rapaz O movimento é nóis Nunca se esqueçam disso Seguinte Quem acha que aqui Que finalizou A minha esquerda de boletão MC show Com barulho E mão pra cima Agora aqui A minha direita MC E hate aleatório O barulho E mão pra cima Hate Shogun Jurados É isso aí Eles dois do hate